E para tentar desafogar a crise na saúde pública, essa aí é outra história, né? O governador autorizou a compra de leitos até em estados vizinhos, notícia importante. A Karina Coupa é quem vai atualizar as informações mais recentes. Oi, Karina. Oi, Polito. O governador Jorginho Mello afirmou que o governo vem fazendo ações aí para tentar resolver a questão dos leitos em Santa Catarina. Na semana passada anunciou 120 novos leitos e agora autorizou a compra de leitos nos estados vizinhos. Inclusive, ele falou também sobre o que tem causado essa alta demanda nos leitos aqui no estado. Vamos ouvir então a palavra do governador Jorginho Mello. Tem o inverno, misturou dengue, misturou covid, misturou uma doença pulmonar, bronco pulmonar. O pessoal não vacinou como deveria vacinar as crianças, principalmente as crianças, e fez com que essa carga de pessoas que precisam de socorro se agravasse. Mas o governo do estado está dando conta do recado e a secretária Karina está autorizada, se preciso for, comprar vaga em outros estados para socorrer as pessoas que precisam de UTI. Está aí então o governador Jorginho Mello anunciando que autorizou a secretária de Estado da Saúde, Carmen, a fazer a compra de leitos em outros estados, se necessário for. Porque só para a gente ter uma ideia, aqui na Grande Florianópolis, a situação hoje dos leitos adultos, 97% deles ocupados. Em todo o estado, há somente 31 leitos disponíveis. Quando a gente fala em leitos neonatal, aqui na Grande Florianópolis, 91% deles ocupados. Em todo o estado, somente 19 disponíveis. E aí, quando a gente fala em leitos pediátricos, aí a situação é bastante complicada. Aqui na Grande Florianópolis, 100% deles estão ocupados. Em todo o estado, há somente um leito disponível para atendimento de criança nesse momento. Então, anúncio importante feito pelo governador Jorginho Mello, que autoriza, então, a compra de leitos em outros estados para atender a população. Polito, volto contigo. Obrigado, Carina Cupi, com informações ao vivo. Veja, o dinheiro dos royalties do petróleo poderia, por exemplo, ser diluído para a saúde. Por exemplo, o Paraná ganhou mais ou menos, nas últimas três décadas, 300 milhões, cerca de 10 milhões por ano. Só de royalties. Recebeu lá, caiu na conta, pingou. Um milhão a mais por mês, poderia ajudar a desafogar uma situação como essa, né? A gente sabe que custa caro manter um leito de UTI. Tem que ser em dosagem responsável, né? Não dá para manter sobrando leito de UTI por aí como se fosse algo muito simples. É complexo, o sistema é difícil, custa caro, todo mundo, a sociedade paga muito caro por isso, né? Mas também tem que existir a responsabilidade. No momento em que há uma crise, um momento de dificuldade, que tenha músculo financeiro para agir, né? Porque se não tiver grana para pagar, como é que faz, né? Que bom que alternativas surgiram. E o mais importante dessa notícia toda é algo está sendo feito.